Jogo finalizado e aqui a Arena do Povo já está se esvaziando. As pessoas já estão indo para casa e o brasileiro hoje está triste. Mas o que importa é que a gente não desiste nunca. Afinal, tem outras Copas aí pela frente e vamos continuar torcendo pelo nosso país. Infelizmente a gente perdeu, né? Está vendo todo mundo triste agora. Mas é a realidade, a bola para frente esperar mais quatro anos para ser campeão. Sem palavras, sem palavras. Desde o início a seleção demonstrou que não iria muito para frente com esse futebol aí. Infelizmente, ficamos mais uma vez. Foi luta, foi. Fizemos tudo o que podíamos. Foi muito bonito. Batalhamos. Mas jogo é jogo, né? Não tem que perder. É triste. Estou morrendo de tristeza. Mas fazer o quê? A vida continua. É vida que segue.